A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fique sabendo que é simples colaboração, filantrópica e desinteressada, a essa pobre gente a velhice transviada. Quem gostar de curva assim não precisa andar na estrada, basta olhar sempre pra mim que eu sou toda ondulada. Quem gostar de clima quente não precisa de verão, basta olhar pra minha frente para ter esta impressão. Quem gostar de clima quente não precisa de verão, basta olhar pra minha frente para ter esta impressão.